Olá pessoal, eu sou o Bruno Farias e bem-vindos ao meu canal. Hoje falaremos sobre o Sol, mas antes de seguirmos adiante, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e não deixe de ativar o sininho para que ele possa te enviar notificações de novos vídeos. Ao final do vídeo, se você gostar, também não se esqueça de deixar o seu like. Esse é um canal de ciência e espiritualidade dedicado à regeneração da humanidade e do nosso planeta Terra. Vamos ao vídeo. Primeiramente, nós vamos falar sobre a formação do Sol. O Sol formou-se cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, quando um objeto muito massivo, como uma grande estrela, deixou de realizar a fusão nuclear de seus elementos químicos que já estavam muito esgotados. Então, essa estrela se contraiu. Essa antiga estrela explodiu, gerando uma supernova, como vocês podem ver nessa animação. Uma nuvem molecular formada pela explosão dessa supernova é um tipo de nuvem interestelar cuja densidade e tamanho permite a formação de moléculas, mas, habitualmente, o hidrogênio molecular. Dentro dessa nuvem molecular, existem regiões de maior densidade. Tais regiões são os precursores da formação das estrelas, contanto que a gravidade possa superar a alta densidade e forçar a poeira e o gás a colapsarem, ou seja, a se juntarem. O tamanho dessa nuvem molecular original que veio lá da explosão dessa supernova era da ordem de 60 anos-luz. E, aos poucos, um de seus fragmentos foi se condensando, como vocês veem nessa animação, até formar o Sol e os planetas do nosso sistema solar. Não só os planetas, mas também as luas, os asteroides, os cometas, tudo o que nós encontramos aqui hoje no nosso sistema solar. Sabemos disso porque estudos de antigos meteoritos revelaram vestígios de núcleos estáveis de ferro que apenas podem ser formados em explosões de estrelas. Isso significa e indica que uma ou mais supernovas ocorreram perto do Sol enquanto ele se formava. Então, sobre a formação do Sol é isso. Uma antiga estrela muito grande que explodiu, dando origem a uma supernova. Essa supernova, um fragmento dela, ele foi se condensando e formando, aos poucos, o nosso Sol. E isso ocorreu há 4 bilhões e meio de anos atrás. Vamos falar agora um pouquinho sobre alguns dados importantes sobre o nosso Sol. Bem, o nosso Sol tem um diâmetro de 1.391.400 quilômetros. Se a gente comparar o tamanho do Sol em escala com Júpiter, Júpiter seria mais ou menos desse tamanho, bem próximo. Uma outra comparação que a gente pode fazer é com o planeta Urano, que ele é um planeta intermediário. Ele não é o maior, a Júpiter a gente sabe, que é o maior planeta do sistema solar, e o Urano é um planeta intermediário. Então, o Urano seria mais ou menos desse tamanho. E a nossa Terra? Está aí, olha lá aí. É um pontinho pequenininho quando comparado com o Sol. Então, apesar de vocês acharem que o Sol é grande, realmente ele é, ele é bastante grande, mas se a gente colocar ele desse tamanho, em escala, a estrela Alpha Centauri, que é a segunda estrela mais próxima de nós, que é muito parecida, inclusive, com o nosso Sol, mesma categoria, mesma temperatura, e por aí vai, ela seria desse tamanho. A estrela Pollux, que é a estrela mais brilhante da constelação de Gêmeos, ela já seria desse tamanho. Percebam que ela já é, por si só, bem maior que o nosso Sol. Se a gente pegar, então, Arcturus, ela vai ser uma estrela bem grande comparada com o nosso Sol. E se a gente pegar agora, por exemplo, Betelgeuse, não vai dar nem para botá-la na tela. A gente só tem que colocar uma fração dela. Que é esse pedaço aí que vocês estão vendo agora, aí à direita. Então, o Sol, ele não é uma estrela considerável, considerada grande. E detalhe, Betelgeuse ainda não é nem de longe a estrela maior estrela do Universo. Existem outras estrelas bem maiores que Betelgeuse, como, por exemplo, o Ice Cut, a VY Canis Magiores. Betelgeuse já é uma estrela considerável hipergigante. E, comparado ali com o nosso Sol, a gente vê que o nosso Sol é quase um pontinho, né? Seria mais ou menos a Terra comparado com o Sol, tá? Vamos falar um pouquinho da massa do Sol, que vale 1,989 vezes 10 elevado a 30 quilogramas. E aí eu coloco a massa de todos os outros planetas do Sistema Solar. Eu estou tirando aqui os planetas anões, que é Plutão, Ceres, Mercúrio, Raumea, Makemake, né? e Héris, tá? Se a gente somar toda a massa dos planetas do Sistema Solar, vai dar 2,667 vezes 10 elevado a 27, tá? A Terra, ela... Perdão, o Sol, no caso, ele tem uma massa 333 mil vezes maior que a massa da Terra. E, quando comparado a massa do Sol com Júpiter, o Sol tem pouco mais de mil vezes mais massa do que Júpiter, tá? Então, vamos pegar aí agora, vamos ver qual o percentual da massa do Sol comparado com as demais... com os demais planetas do Sistema Solar. É só eu dividir a massa total dos planetas do Sistema Solar, que é 2,667 vezes 10 elevado a 27, dividido pela massa do Sol, 1,989 vezes 10 elevado a 30, ou seja, apenas 0,13%. Isso, a gente pode dizer que o quê? Que o Sol, ele tem mais de 99% da massa de todo o Sistema Solar, tá? Se eu pegar os outros corpos do Sistema Solar, como os próprios planetas anões, os asteroides, o cinturão de asteroide, cometas e tudo mais, não vai nem fazer cosquinha nessa conta aí. Mas pode levar fé, pode ter certeza que o Sol, ele tem mais de 99% da massa de todo o nosso Sistema Solar. Falando agora um pouquinho do volume do Sol, a gente sabe que o volume, matematicamente, ele é dado por essa equação, 4 terços vezes πr³, onde r é o diâmetro da esfera, perdão, é o raio da esfera, né? Então vamos calcular. A gente já tem aí o diâmetro do Sol, que é 1.391.400 km. A gente tem que dividir por 2, né? Porque a equação é sobre o raio. Então, ele é a vissão cubo, multiplicando por 4 terços vezes π. Botando numa calculadora, o volume do Sol é 1,410 vezes 10 elevado a 18 km³. Esse é o volume do Sol. Fiz umas continhas também para comparar com o volume de todos os outros planetas do Sistema Solar, seguindo a mesma métrica, apenas os planetas, excluindo os planetas anões. E a gente chega à conclusão que todos os planetas do Sistema Solar têm um volume de 2,583 vezes 10 elevado a 15. Quando eu divido o volume do Sol, 1,410 vezes 10 a 18, pelo volume de todos os planetas do Sistema Solar, ou 2,583 vezes 10 elevado a 15, eu vou descobrir que o quê? Que todos os planetas do Sistema Solar cabem 546 vezes dentro do Sol. E o Sol é 1,330,000 vezes maior do que a Terra, aproximadamente. Então, caberiam 1,330,000 terras dentro do Sol. E caberiam aproximadamente 921 planetas Júpiter dentro do Sol. Então, se você acha que o Sol é grande, realmente ele é. Só que os planetas são muito pequenos. Aí vocês têm noção de como uma estrela é um troço grande quando comparado com planetas. E você pode ver que o Sol, nem de longe, ele é uma estrela considerável grande. Tem estrelas muito maiores do que ele no Universo. Daí vocês tiram uma noção de quanto que o Universo é imenso. Vou falar um pouquinho agora da densidade do Sol. A gente sabe que a densidade é dada por essa equação, massa divididos pelo volume. A massa do Sol a gente já tem, 1,989 vezes 10 elevado a 30. O volume do Sol a gente acabou de calcular, 1,410 vezes 10 elevado a 18. Isso em quilômetros cúbicos, e a massa em quilograma. Então, fazendo essa continha, a gente vai descobrir que a densidade é 1,410 vezes 10 elevado a 12 quilos por quilômetro cúbico. A gente não gosta muito de trabalhar com unidades de densidade, metros por quilos por metro cúbico, muito menos quilos por quilômetro cúbico. A gente gosta de trabalhar em gramas por centímetro cúbico. Então, vamos converter essa densidade de quilos por quilômetro cúbico. Basta dividir aí por 1 vezes 10 elevado a 12. Então, a gente vai chegar à conclusão que a densidade do Sol é 1,410 gramas por centímetro cúbico. Comparando a densidade do Sol com a dos planetas, vocês podem ver aí que os planetas rochosos, e eu vou falar sobre eles mais detalhadamente em alguns vídeos shorts que eu estou fazendo para o YouTube, os planetas rochosos têm uma densidade bastante elevada. Por exemplo, a Terra é o planeta mais denso do sistema solar, com 5,51 gramas por centímetro cúbico. Agora, reparem aí que Júpiter, Saturno e Urano, curiosamente, eles têm uma densidade até menor do que o Sol. A gente vai ver que esses planetas, como o Netuno também, eles não são planetas rochosos, eles são planetas gasosos, eles não têm uma superfície sólida onde a gente possa pousar, possa pousar uma nave. Então, por isso, por serem planetas gasosos, eles podem, e têm no caso aqui, a exceção de Netuno, uma densidade menor que a própria densidade do Sol. Então, agora vamos ver a localização do Sol. Essa é a nossa galáxia vista de cima, a Via Láctea. Ela tem um centro que é bem iluminado, vocês estão vendo aí, e uns braços que são espirais. O Sol se localiza na periferia da Via Láctea, mais ou menos nessa posição. E ele faz uma, ele completa, ele translada o centro da galáxia. Ele, como os planetas orbitam o Sol, o nosso Sol, ele também translada o centro da galáxia. Obviamente que isso aí está completamente fora de escala, o Sol não é nem de longe desse tamanho, mas serve para vocês entenderem um pouquinho como é que o Sol, ele translada o centro da galáxia. Agora eu vou deixar o Sol quietinho aí, para eu passar mais algumas informações. O Sol, ele dista do centro da galáxia 26 mil anos-luz. A gente sabe que o período orbital do Sol, ou seja, o tempo que o Sol leva para completar uma volta ao redor do centro da galáxia, ele vale 235 milhões de anos. Ou seja, a cada 235 milhões de anos, o Sol completa uma volta em torno do centro da nossa galáxia Via Láctea. Então, quantas voltas o Sol já deu desde a sua formação ao redor do centro da galáxia? É muito simples, é só pegar a idade do Sol e dividir pela distância. Então eu vou pegar lá, pela distância não, perdão, pelo período orbital. A idade do Sol dividido pelo período orbital. Então, a quantidade de voltas, a idade do Sol vão ser 4.570.000.000 de anos divididos pelo período orbital, que são 235 milhões de anos. Aí a gente vai chegar à conclusão que o Sol já deu aproximadamente, desde que ele se formou, só e apenas 20 voltas em torno do centro da Via Láctea. Vamos agora falar um pouco sobre as camadas do Sol, ou seja, a sua composição. Então, o Sol, ele é basicamente dividido aí nessas seis camadas. O núcleo, a zona de radiação, zona de convecção, a fotosfera, a cromosfera e a coroa solar. Vamos começar de dentro para fora, falando agora do núcleo. Acredita-se que o núcleo do Sol, ele se estende do centro solar até 0,20 ou até 0,25 raios solares. Ou seja, o núcleo solar, por si só, ele já é cerca de 27 vezes maior que a própria Terra e duas vezes e meia o tamanho do planeta Júpiter. Ele é muito denso. A densidade é de 150 gramas por centímetro cúbico. Lembra que a gente calculou, mais anteriormente, a densidade do Sol, que era 1,40 gramas por centímetro cúbico? Pois bem, essa é a densidade média do Sol. Lembra que ele é uma esfera e, como vocês estão vendo aí, ele tem várias camadas, ou seja, várias cascas. Então, o núcleo dele, ele é muito mais denso do que a média de todo o Sol. Então, ele vale esse valor aí, 150 gramas por centímetro cúbico. É muito, muito, muito denso. Só para lembrar que a Terra tem uma densidade de 5,51 gramas por centímetro cúbico. Isso aí já dá quase 28, 27 vezes mais. Ou seja, o núcleo do Sol é aproximadamente 27, 28 vezes mais denso do que a própria Terra. A temperatura lá no núcleo está entre 14 milhões e 16 milhões de graus centígrados. ou seja, é muito quente no núcleo do Sol. E devido a essas altíssimas temperaturas e a pressão da própria gravidade, das camadas mais acima, das camadas externas do Sol, como a da zona de radiação, zona de convecção e por aí vai, então toda essa pressão provocada pela força gravitacional e essa temperatura extremamente elevada que acontece ali no núcleo acaba gerando e é onde há a ocorrência, a geração de toda a energia do Sol. Então toda a fonte energética, toda a energia do Sol, ela vem dali do seu núcleo. Vamos explicar agora como é que lá no núcleo do Sol gera-se toda a sua energia, tá? Isso daí é chamado de cadeia próton-próton. Vamos entender isso um pouquinho melhor, tá? Basicamente, o que vai acontecer nessas reações nucleares que vão gerar toda a energia do Sol é a transformação do átomo de hidrogênio em átomo de L. Então vamos ver no detalhe. Primeiramente, dois átomos de hidrogênio, cada um com um próton e nenhum nêutron, eles vão se chocar lá no núcleo do Sol, tá? Isso vai gerar o quê? Um deutério. Um dos nêutrons vai se transformar, perdão, um dos prótons de um desses hidrogênios ele vai se transformar em um nêutron. Isso acontece devido à força nuclear fraca, devido lá ao decaimento beta, que eu explico muito bem lá no meu vídeo sobre a força nuclear fraca e eu recomendo vocês assistirem, tá? Na verdade, o próton lá se transformando no nêutron, um dos quarks do próton, um dos quarks up que compõe o próton, ele vai se transformar em um quark down e vai se transformar em um nêutron. Se você tiver curiosidade para saber, se tiver interesse de saber como é que funciona isso daí, a força fraca, é só assistir o vídeo lá no meu canal, tá? Então, repetindo, dois átomos de hidrogênio, cada um com um próton e um nêutron, vão se chocar, um próton de um dos átomos de hidrogênio vai se transformar em um nêutron e esse hidrogênio, ele vai virar um isótopo do hidrogênio, chamado de deutério, com um próton e um nêutron. Nessa etapa, isso vai gerar um... essa fusão de dois átomos de hidrogênio, ela vai gerar um neutrino, que é essa letra Φ aí que vocês estão vendo, e um pósitron. O que é o pósitron? O pósitron é um elétron com carga positiva, ou seja, ele é a antimatéria do elétron, certo? Esse pósitron, ele imediatamente após se formar, ele vai se chocar com um elétron, em quintilionésimos de segundo, tá? E o que vai acontecer quando uma matéria se choca com uma antimatéria, ou seja, um elétron se choca com o seu pósitron. Ambos se aniquilam instantaneamente e geram energia. Essa energia, na verdade, são raios de gama, e é a primeira etapa da formação da energia que vem lá do núcleo do Sol, ok? Bom, esse deutério que foi formado com um próton e um neutro, ele depois vai se chocar novamente com outro átomo de hidrogênio com um próton e nenhum neutro. Isso vai gerar o quê? Um hélio-3 com dois prótons e um neutro. Ou seja, um próton do hidrogênio, ele vai ser absorvido pelo deutério e vai formar um átomo de hélio-3 com dois prótons e um neutro. Isso também, essa reação, essa fusão nuclear, você fundir o deutério com o hidrogênio para formar o hélio-3, também gera uma quantidade significativa de raios de gama, que nada mais é do que energia. Então, a gente já tem duas etapas aí no processo da cadeia próton-próton, onde o Sol consegue sua energia. E aí, depois, finalmente, esse hélio-3 formado, ele vai se chocar com outro átomo de hélio-3 e ele vai gerar um átomo de hélio-4 com dois prótons e dois neutros e mais dois átomos de hidrogênio. Certo? Então, resumidamente, o que acontece é que o átomo de hidrogênio ele se transforma num átomo de hélio-4. Então, a cada segundo no Sol, 564 milhões de toneladas de hidrogênio são convertidas em 560 milhões de toneladas de átomos de hélio-4. Ou seja, 0,71% da massa do Sol são queimados e se transformam em pura energia. Então, esses 4 milhões de toneladas que se perdem de massa, na verdade, eles não se perdem. Como a gente viu, eles são transformados em energia. E isso é muito bem explicado pela equação E igual a mc² de Albert Einstein, que eu também tenho um vídeo falando sobre ela aqui no canal. Então, quando eu transformo a cada segundo 4 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio-4, eu estou liberando energia. Certo? E a energia que o Sol emite, ele produz por segundo é o equivalente a 3,9 vezes 10 elevado a 26 watts. Ou seja, a cada segundo, o Sol produz toda a energia que já foi consumida em toda a história da humanidade desde os mais remotos tempos. Uma outra comparação é que nesse mesmo tempo de um segundo que ele produz esses 3,9 vezes 10 elevado a 26 watts, a nossa usina elétrica de Itaipu, a maior do Brasil, ela produziria essa mesma quantidade de energia em aproximadamente 500 milhões de anos. Ou seja, em outras palavras, o Sol, ele produz uma quantidade absurda de energia muito, 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 muito grande. Daí que gera o seu calor, as suas altas temperaturas, isso que faz o calor que chega até aqui à Terra, aos outros planetas, enfim, a sua própria luz. Ela vem dessa fusão do hidrogênio com o hélio através da cadeia próton-próton. Então, essa luz que a gente recebe do Sol, ela vem lá da fusão nuclear que acontece no núcleo do Sol. Um detalhe interessante é que o núcleo do átomo, como eu falei, ele é muito, 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 muito denso. Então, as partículas de fóton que são formadas, tanto como energia, a forma de energia de rádios gama, quanto as partículas de fóton que vão compor a luz visível, elas demoram cerca de um milhão de anos para sair do núcleo do átomo. Para sair do núcleo do átomo, não, perdão, para sair do núcleo do Sol. Porque elas ficam ali tentando, como é muito denso, muito apertado, é muito confinado aquele espaço, o fóton fica ali se ricocheteando para cima e para baixo, para o lado, para cima e para baixo, até ele conseguir sair. E esse processo, para ele sair do núcleo, para ir lá para a zona de radiação, ele demora basicamente em torno de 600, 700, um milhão de anos. Então, é bem provável que quando você está pegando o Sol, a luz do Sol que você está vendo, quando você está na praia, tomando uma piscina, tomando o Sol, essas partículas de fóton que você está recebendo, elas saíram lá do núcleo do Sol, ou seja, elas foram produzidas, quando o homem das cavernas ainda andava aqui na superfície da Terra. Bem, depois do núcleo, nós vamos agora entender a zona de radiação. A zona de radiação, ela faz a transferência do calor do centro, ou seja, do núcleo, para fora do Sol, para a próxima camada, que seria a zona de convecção. Isso acontece via radiação térmica. As partículas de fóton que estão constantemente se chocando nessa camada, o que dificulta muito a saída do fóton para a camada superior. É o mesmo caso do núcleo, que eu falei anteriormente. Estima-se que um fóton possa levar, em média, mais de 150 mil anos desde que deixe o núcleo até atravessar toda a zona radiativa do Sol. Ou seja, o fóton, depois de formado, passa lá seus quase 1 milhão de anos dentro do núcleo, depois ele tem mais 150 mil anos pela frente aí para cruzar também a zona de radiação, que também é uma zona razoavelmente, consideravelmente densa do Sol. Aí a gente chega na zona de convecção, que ela vai até a superfície do Sol. Quando o fóton entra nessa zona de convecção, que é bem menos densa que as anteriores, o fóton é empurrado para fora, auxiliado pelo borbulhamento do material constituinte desta camada do Sol. Impulsionado por enormes colunas de gases ascendentes, então ele leva apenas 10 dias para atingir a superfície do Sol e finalmente ele é liberado praticamente para poder viajar pelo espaço. Falando agora da fotosfera, a fotosfera na verdade é a superfície visível do Sol. Quando a gente consegue... Quando a gente olha, não dá para olhar para o Sol direto, por motivos óbvios, mas numa fotografia, o que a gente está olhando na verdade é essa camada, que é a fotosfera. E nessa camada, a luz visível, que são os fótons, ela já está completamente livre para se propagar para o espaço e escapando do Sol completamente. Nessa camada, acontece, ela é responsável pela emissão de energia que banha os planetas, as luas e todos os asteroides. E a temperatura superficial do Sol na fotosfera, ela gira em torno de 5.500 graus centígrados. Nessa temperatura, a emissão de luz ocorre em todas as bandas do espectro luminoso, dando ao Sol uma cor branca, que aparece ser amarela no Sol terrestre devido à dispersão da luz na atmosfera terrestre, mas acentuada nos comprimentos de onda do azul. Então, uma informação importante aí, o Sol, ele não é amarelo, ele é branco. O nosso Sol é uma estrela de classe G, a gente vai ver isso depois, mas ele não é amarelo, ele é branco. Ele só parece ser amarelo por causa da dispersão da luz na atmosfera, que se acentua mais ainda nos comprimentos de onda do azul. E aí, finalmente, as duas últimas camadas do Sol, a coroa e a cromosfera. E essas duas camadas, elas também são conhecidas como a atmosfera do solar. A cromosfera e a coroa são muito mais quentes do que a superfície do Sol. Não se sabe com exatidão por que que isso acontece. Nessa região, as temperaturas podem chegar até a um milhão de graus centígrados, enquanto na superfície, ou seja, na fotosfera, chega apenas a 5.500 graus centígrados. E aí, eu não posso deixar de falar da sonda solar Parker, que é uma sonda espacial da NASA que foi lançada em 2018 com a missão de fazer observações da coroa externa do Sol. E quem sabe aí descobrir por que que a atmosfera do Sol, essa coroa, ela é mais quente do que a própria superfície do Sol. Sendo os objetivos dela. Então, ela foi lançada lá em 2018 e ela foi a primeira sonda na história da humanidade a tocar, entre aspas, o Sol. Porque ela entrou em abril de 2021 dentro da heliosfera, dentro da atmosfera do Sol. E é nessa imagem que você, nesse vídeo que vocês estão vendo aí, é ela indo em direção cada vez mais próxima do Sol. essas partículas que estão aí se movimentando, no sentido contrário, ao movimento da sonda, são as partículas de fótons, raios-x, raios-gama, as ondas eletromagnéticas produzidas pelo Sol. Essa imagem aí é simplesmente sensacional. Se você reparar com calma e com detalhe, você vai ver aí que em algum momento aparece aí a Via Láctea, lá no fundo, o centro da Via Láctea. Imagem muito bacana da sonda Solar Park. Que tudo dê certo para ela, que ela consiga trazer bastante informação. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim desse vídeo. Na verdade, na primeira parte sobre o Sol. Ainda vai ter mais um próximo vídeo falando um pouco mais com a parte 2, falando um pouco mais sobre o Sol. Se vocês gostaram, não se esqueçam do like. Isso ajuda a fazer esse vídeo chegar a outras pessoas que tenham interesse nesse assunto. Para quem não é inscrito, se inscreva no canal e não deixem de ativar o sininho para vocês serem notificados toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal. Muita paz e muita luz. Até o próximo vídeo.